Gente, olha esse lugar gostoso que a gente está hoje. Que lugar de paz. Nossa, é uma paz, né? Nós trouxemos o voo aqui hoje para ele avaliar o madeiramento do lugar. Olha o que eu estou noivo, né? Olha o que eu estou noivo agora que eu entrei aqui. Não, não. 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 Eu comei uma vez. Eu comei uma vez. Ai, irmão. É um trabalho lindo. É. É. Carinha dele. É. 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 A avaliação do vovô Arnesio aqui no espaço. É. É. É.